Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E hoje, galera, dia... dia 3 de novembro, cara, eu fiquei uns diazinhos, galera, sem postar aí É porque meu filho sofreu um acidente, cara, ele caiu de bike, sabe? Porque é criança, né, meu filho, a gente tem 9 anos, ele sofreu aí um acidente, caiu de bike, machucou bastante o rostinho Teve que ir pra cidade aqui próxima, tá internado até hoje, tem dois dias que ele tá internado, tá ligado? Então, por isso, galera, que eu tô sem postar vídeo, mas hoje chegou um evento muito bacana E eu tive que vir trazer aqui esse vídeo pra vocês, então já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer Já se inscreve no canal, se você não for inscrito, se você curte informações aí do mundo do Free Fire Explicação de eventos e tal, mano, se inscreve aí e ativa a notificação E te convido também pra você participar do meu canal secundário, o Tchelo FF, link tá aí na descrição, beleza? Olha aí, ó, hoje chegou aí de volta, né, esse evento muito top Esse sim é um evento top que a Garena traz sempre Por que esse evento é top, mano? Porque aqui você consegue tudo por um preço bacana, mano Um preço baratinho, entendeu? Não é uma coisa que você vai gastar muito diamante pra você conseguir esses itens Que até, por sinal, mano, são uns itens bem bacanas e itens raros até, né? Como, por exemplo, a Barbinha do Noel, mano Quem que não quer essa Barbinha do Noel? Segundo o GB, essa Barbinha do Noel vai estar voltando a cada dois meses, né? Mas eu acredito que esse ano é a última vez que ela vem, né? Afinal de contas, mês que vem já é dezembro, então já não vem mais esse ano Então eu acho que você pegar esse ano essa Barbinha O pacote hypado, que é esse aqui Eu também acho também que ele vem agora E vai demorar um tempinho aí, cerca de seis a oito meses pra ele retornar novamente A mesma coisa eu penso com a Barbinha do Noel Eu fiquei sabendo também, galera, que também há possibilidade de estar voltando aí o Poring Apesar de que o GB também falou, né? Quando ele ainda era representante da Garena aqui no Brasil Ele falou que o Poring, que é aquele bichinho lá Depois vou mostrar pra vocês Aquele petzinho Não voltaria mais devido à parceria com a empresa do Poring Que não tem mais Então não teria possibilidade de voltar este pet Da mesma forma como aquela skin Ragnarok também não teria como voltar Mas, bem, vamos esperar e aguardar pra ver Vamos aqui no Combo Triplo Pra gente entrar aqui, vamos clicar aqui E vamos explicar como é que funciona o Combo Triplo Mano, é uma coisa muito simples Muito da hora Porque ele é Basicamente você escolhe um item aqui E ganha dois daqui, certo? Então tudo isso aqui você consegue Com, digamos, um, dois, três, quatro giros, tá? Ou gastando aqui o valor Que são quatro itens que você vai comprar e ganhar dois daqui, certo? É claro que, como por se tratar da Garena A gente até já sabe, né, mano? Esses dois últimos prêmios aqui, ó Provavelmente só no último giro, certo? Independente de quem você escolha aqui Vamos supor que você escolheu aqui o de 699 Talvez não saia, mano Talvez só vá sair esses dois itens Quando você zerar todos aqui, tá? É, eu tenho aqui 11 diamantes Que eu coletei no lobby, certo? E dá pra você conseguir muitos diamantes coletando no lobby Então vamos tentar aqui Eu vou tentar essa caixinha aqui A caixa do desconto Uma E vou ganhar dois itens aqui Eu acredito que vai vir essa caixa E o paraquedas Vai vir dois itens daqui de baixo Uma daqui de cima Eu acho muito despeito de vir Quer ver? Vamos ver aqui, ó Porque afinal de contas, né, mano? Se trata da Garena Se liga só Eu acho que vem itens de baixo Vamos ver, ó Já veio ali de baixo E agora vai vir um dos tickets Exatamente, ó Mano A Garena não vai perder Ela não vai perder dinheiro, né, mano? Praticamente Fazendo isso Que os prêmios principais Venham no primeiro giro de nove diamantes, né? Então, o que que deu? E eu acredito que quando eu girar de noventa e nove Ou se eu tivesse girado de seiscentos e noventa e nove Viria da mesma forma daqui de baixo, tá? Então, quanto que eu vou gastar Pra girar Esse evento todo? Você me pergunta, né? Muita gente pergunta isso Quanto que eu gastaria pra pegar esse evento todo? É simples, mano É só você somar aí Seiscentos e noventa e nove Mais trezentos e noventa e nove Mais noventa e nove E mais nove Mil duzentos e seis diamantes Você consegue pegar tudo aqui Lembrando que essa skin aqui Já veio uma vez E ela veio, se não me engano Por mil quatrocentos e noventa e nove Foi mil duzentos e noventa e nove Somente essa skin Então, por mil duzentos e... Quanto que eu falei? Mil duzentos e seis, duzentos e nove Mil duzentos e seis, duzentos e nove Mil duzentos e seis, duzentos e nove Você consegue pegar Tanto ela Como a Barbinha do Noel O que eu acho muito injusto Ah, porque ainda tem aqui a skin da moto Tem esse outro pacote Tem a mochila Eu acho esses eventos, assim Um pouco até injusto Porque uma vez a skin já veio Por um preço bem absurdo Muita gente tentou gastar muito Eu mesmo gastei no tempo Mais de mil e quinhentos diamantes Tentando pegar ela E não peguei E agora com mil duzentos Eu pego não só ela Como tudo que tá aqui dentro Apesar de que esse pacote eu já tenho Esse eu tenho Esse eu tenho Esse eu tenho Esse eu tenho Eu acho que esse aqui eu também tenho Entendeu? Então É Meio injusto Mas mesmo assim ainda sairia barato pra mim Porque eu pegaria a skin da moto O pacote hypado E Uma pedra Ticket E essas outras coisas aqui Isso aqui Entendeu? Então compensa É por isso que eu falei Que é um evento Barato Que tem aqui A galera tá trazendo Eu achei da hora assim Vindo dessa forma Beleza? Vamos mais pra frente Vamos ver o que tem mais A recarga do cartão de sala Essa recarga Ainda vai permanecer aí Até o dia 3 Ou seja Até amanhã Até hoje Hoje é o último dia Aliás Dessa recarga Então se você ainda não fez E quer ganhar o cartão de sala Tá aí mano A partir de um diamante Você ganha um cartão de sala Vamos mais pra frente Novo passo de elite lançamento A gente já pegou ele Já estamos quase completando ele Logo em breve Vou estar com ele todo completo Essa aqui é a caixa Mega desconto Aquela que você ganha lá dentro Do desconto Do evento Do melhor Do combo triplo Chega junto Bruxão Esse evento aqui mano É aquele evento Chamar de volta Ele tá muito da hora Por conta que você Chamando 3 amigos Você vai ganhar Essa pintura facial Tá É uma pintura feminina Travessuras Tá chamando Bastando chamar 3 amigos de volta E o chame de volta Cara Eu sinceramente Não entendi No evento passado Eu consegui chamar Um amigo de volta Que postei o meu link No facebook No grupo de whatsapp E alguém usou ele E eu consegui chamar De volta Pelo menos um Porque agora Ele tá diferente Não chame de volta Quando você chama Alguém de volta A pessoa que entrar Ela vai ter que vir Antes de fazer qualquer coisa Vai ter que vir aqui Nesse bonequinho aqui Da solicitação de amizades E vai vir aqui No chame de volta E vai ter opção aqui Pra digitar O ID De quem chamou de volta Certo Se alguém Conseguiu aí E quer usar O meu link O meu ID Pra chamar de volta Esse é meu ID Aqui ó 130 918 136 Se quiser usar Meu ID Pra tá ajudando Aqui A gente tá trazendo Essa pintura aí Mostrando pra galera Como é que ela é E tal Sinta-se à vontade E só peço Que quando você Me adicionar Usar meu ID Pra usar o chame de volta Tire um print E mande pra mim No Instagram Que eu vou tá Te adicionando Aqui pra gente Tá gravando um vídeo Conversando Aí a gente Tá se conhecendo Aqui em off Beleza Então é isso aí galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Aí como que tá funcionando Esse evento Com o triplo Muito da hora E aí quem sabe Volta aí o Poring Exatamente O Poring Qual é o Poring Às vezes a pessoa pergunta Ah mas eu não sei Qual que é Qual que é esse patch O Poring É esse aqui Foi dito Que ele não voltaria Sério que ele não voltaria Nunca mais Devido A parceria da Garena Com a empresa Do Poring Não ter mais Certo Mas Mas parece Que vai ter de volta A mesma coisa Seria Deixa eu só equipar logo ele aqui Seria a volta Da skin Do Ragnarok Que é essa aqui Deixa eu mostrar pra vocês O meu pacote Tá inclusive Até fechado Que eu não abri ele Deixa eu vir aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o pacote Ragnarok Eu não abri ele Por ele ser raro Eu deixei ele fechadinho Aqui ó Essa skin Aqui ó Essa skin Ela veio junto Com aquele patch Tá no próximo Um evento do outro Tá E disseram que ela não voltaria Né Então Mas como é a Garena Mano A gente Nada existe Exclusive Né Sempre Pode ser que volte Vou abrir lá Minha caixa de desconto Nossa Minha calça Só Eu já tinha camisa Deu bom Até que deu bom Olha aqui ó Eu já tinha a Camisa dela Que eu ganhei Não Não é que não Eita Não é nessa aqui Não Eu tinha ganho Uma camisa Mas acho que não foi a dela Não Deixa eu ver Aqui se foi a dela Galerinha Deixa um like Aí mano Pra tá ajudando o vídeo Se você tá assistindo Até aqui Galera Pede salve Aí mano Nos comentários Compartilhe Porque a galera Que estiver pedindo salve Mano No próximo vídeo Eu sempre Gosto de gravar o vídeo Mandando salve Aí pra vocês Mas pra isso Precisa ter Bastante gente Pedindo salve Né mano Porque a gente Gasta tempo Aí pra editar O vídeo Depois Deixa eu ver Mano Não tenho Acho que foi Nessa conta não Acho que é Na outra conta Que eu peguei A camisa Desse pacote Aí É Tem não Deixa pra lá Então Vou ficar com essa roupa Aqui ó Doidona Assim ó Beleza galera Então deixa seu like Se inscreve Se não for inscrito Aí Muito obrigado Pra você que assistiu Até aqui Eu sou Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui Fiquem todos com Deus